Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, ó, algumas pedras, tronco, pra aquário. Eu não sei se vocês já viram esse tipo de pedra, ó, eu tô aqui dentro de uma mata. Tem uma água caindo aqui, ó, o bueiro da represa grande. E vamos ver se a gente encontra alguns troncos. Vou falar pra vocês sobre essas pedras, galera, ó. Eu já usei demais essas pedras aqui no aquário, o nome dessas pedras aqui chama-se tapiocanga. Isso mesmo, viu, pessoal? São as pedras bonitas pra aquário. Entrar aqui, água limpinha, pessoal, ó. Ó, cascalho de rio, galera. Vocês aí, ó, que é inscrito no canal e o que não é, mas visualiza. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, cascalho de rio, ó. Olha pra vocês verem. Isso tudo aqui a gente pode utilizar no aquário, viu? O cascalho, a areia de construção. E essas pedras também dão um layout muito bonito dentro do aquário, viu, pessoal? Pra quem tá chegando aí agora no canal aí, ó, É, o nome dessa pedra é tapiocanga, viu? São as pedrinhas muito bonitinhas. E mostrar pra vocês aqui agora. Ó, tem tronco, ó. O tamanho daquele tronco que tá aí daquela árvore. Tem como tirar a ponta dela, que tá seca. Pra você fazer o tratamento do tronco, pra você pôr no seu aquário. Olha, pessoal, uma coisa que eu achei aqui, ó. Pata de caranguejo. Aí. Esse aqui deve ser bonito, viu? Se eu achasse um aqui pra mostrar pra vocês. Vocês sabiam que pode ter caranguejo em aquário? Isso mesmo, pessoal. Caranguejo em aquário. Pode sim, viu, galera? Passar pro lado de cá pra nós dar uma olhada aqui. Aí, pessoal, ó. Tomando essa árvore aqui, ó. Já tá seca, eu acho que tem bastante tempo, ó. As pontas dela ali, ó. Na frente, ó. Ó. Só pó cantando. Ah, galera, vou te mostrar pra vocês verem aqui, ó. Ó essa areia aqui, pra vocês dar uma olhada, ó. Tá vendo aí, ó? A qualidade da areia. Essa areia, pessoal, é areia de rio mesmo, viu? Ó, tem uns peixinhos ali. Aqui. Piabinha aqui, bonitinha. Essa areia aqui, pessoal, ó. Como ela já tá quase 100% lavada, você pode pegar popô no seu aquário. Ó essas raízes aqui, galera, ó. Vocês tão vendo? Então tem... Nós temos tudo na natureza. Desde o tronco, do cascalho, da areia, do peixe. É, eu vou fazer uma sequência de planta dessa represa pra vocês verem. Os próximos vídeos. E tá aqui um pouquinho pra eu mostrar pra vocês verem, pessoal, ó. Pra quem gosta, ó. É muito bonito, viu? Diversidade de tronco. De pedra. Substrato. Andando pra cá agora. Aí, pessoal, até... Aí, ó. De caranguejo mesmo, ó. Cês tão vendo? É sinal que aqui também tem muito caranguejo. Pra quem gosta de criar caranguejo no aquário, é uma boa opção, viu? Só que esse aqui é de água doce. Não é água salgada. Uns peixinhos aqui. Mas o cascalho é muito bonito, viu? Pra quem gosta dessa tonalidade aqui, ó. Novamente, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó o tanto que essa água tá limpa, pessoal. Olha. Pedrinhas, ó. Olha pra vocês verem. As pedras. Tem mais pedra grande, ó. Quem quer enfeitar um aquário, ó. Um aquário jumbo. Tem aqui também. Tem várias coisas que você pode tá fazendo, viu? Várias. Ó o outro tronco caído ali, ó, pessoal, ó. E vai deixando lá embaixo o comentário lá, pra mim lá. Ó os peixinhos aqui, ó. Bastante peixe. Ó o outro tronco caído ali, ó. 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 Tchau, tchau.